E aí rapaziada, já estou sabendo da feira de intercâmbio da CI? No dia 18 de março, das 10h às 7h, na Alameda Santos, vai rolar a maior feira de intercâmbio e viagem para adolescentes do país. Bom, no dia da palestra vão ter vários especialistas e profissionais na área de intercâmbio e a gente também da Red vai estar aí, ficando uma ideia com vocês, tirando foto, autógrafo, vai ser bem legal. É isso aí rapaziada, não perca essa oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a CI e realizar a viagem dos seus sonhos. Não esquece de convidar seus familiares, seus amigos, todo mundo que você conhece, porque a entrada é gratuita, hein? Não esquece de entrar no site ali e pegar um pouquinho mais de informação para saber melhor, hein? Bom, então é isso aí galera, espero vocês lá no dia e é nóis!